Música Isso Pessoal, passando a meia-noite, a gente pede para que vocês se mantenham aqui tranquilos, tá? Já passando a meia-noite, a lei que não pode rir Seu nome mesmo? Rosângela Rosângela? Rosângela Rosângela, obrigado, viu? Melhorou agora? Agora sim É, falta de respeito essa merda, viu? É, falta de respeito, velho Não pode rir, pessoal, a gente falou Ô, guardiã, mete multa aí Não, não pode Não, mete multa, falta de respeito essa bosta aí Vai Ó O que que foi? Ixi Nem perguntei nada Alá, ô guardiã Alguém, alguém entende alienígena aqui, por favor Ô, 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 vem cá Vem me ajudar, vem me ajudar aqui também Fica aqui do meu lado Tô com duas tradutoras, gostei aqui, vem cá Não, a gente não tá entendendo Pede Puta merda Peraí Pede pro alienígena levantar Caralho Caralho Pergunta pro alienígena O que que ele veio fazer aqui? O que que ele veio fazer? Ele quer explodir a terra Quer explodir a terra Vai Vai, agora vai Pessoal rindo assim, ó Vai, Dércio Família do Capivara ali, ó Pergunta pra ele quantas naves ele veio Quantas? Quinze Quinze Primeira vez que veio com um milhão de naves Pergunta onde ele parou todas essas naves Aonde? Em vários locais aqui Ah, em vários locais Fala que tem lugar que é proibido Que tem CT que multa Foda-se, né? Ele não quer nem saber Foda-se, né? Foda-se, CT Eles querem dominar a terra Quer dominar a terra? Tá Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir Vai chutar O que que ele falou? Ele quer abduzir uma delas Quer abduzir? Acabou Sobe, sobe, sobe Pede pra ele sentar, então Não, tem que ser por favor Mas tem que pedir, assim Pede com educação pra ele, assim Aí, agora Aí Aí Sentou aqui, ó Peraí que Puta Tomara aí Foi multada também Vai, André Ajuda aí, ó Ajuda aí, senão Não, peraí, peraí Peraí, peraí Senta ali Pode sentar aqui, ó Senta ali no seu lugar Porque, é Porque você tá doceiro Não tem medo Eu vou usar É Ó É, porque ela tava do lado dele Precisa aqui, ó Vou fazer o seguinte Se eu falar pra ele, durma Ele não entende Você tem que falar na língua dele Durma E aí você vai salvar a terra Porque ele vai entrar em hipnose Peraí Aê, uma salva de bairros A nossa tradutora Caramba, estudou fora? Estudou aonde? Onde você estudou? Lá no meu bairro Ah, no seu bairro O teatro, o teatro, o curso de Puta que pariu Ixi Caralho Ah, falta de respeito isso aqui Olha, então 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos O que você tá fazendo aí, irmã? Hã? Você não tá armada não, né? Hã? Que caralho Que isso, gente? Que que foi que você saiu? Você não tá Que que é isso aí? Não, não pode Esse aqui É o mal O que que você foi lá pro meio? Não, eu fui ver ali Senta aí, vai Atrapalhou um pouco o show Pergunta aí Quantos meses tá ali? Não, 3 É, o que que aconteceu? Ah, que porra Você veio com quem mesmo? Já tinha visto a alienígena de perto? Não, peraí, peraí Você veio com quem mesmo? Com meu marido e meu filho, caralho O que que é isso? Que bom Ele tá aí Ele tá Ele tá Ele tá em hipnose Mas por que que ele deitou assim do nada? Ela que entende Ela que sabe Ela que sabe Falar aqui Peraí Peraí, peraí Não acorda aí Não, ai caralho Fudeu É, agora fudeu tudo Acordei Ah, tá Porque tava atrapalhando Melhor Ela sim, né? Tá caralho Fala que agora Ele vai entender português Português Oh Você tá me entendendo agora, irmão? Tá? Puta, que legal Você acha que ele tá entendendo? Boa nenhuma Obrigado, hein? Você ajudou Tá ajudando muito a gente É o quarto mesmo? Não, mas eu parei agora Até ela Tá sinto bem? Não Já quinto, né? Eu preciso de água 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 Tem água aí? Acabou a minha futa aqui Não, tá pesado Tá pesado Não dor nas costas Sempre dá assim? É É seis já, né, cara? Seis meses? Seis Caralho Ele vai vomitar em mim Não vai não Não vai não Ah, você já teve Dá uma dica pra ele Você já teve Ele tá suando É Tá melhorando Vai melhorar Calma, calma É o oito já Oitavo mês já Caramba Vai nascer Segura a mão dele aqui Vai nascer Vai, segura Segura, segura Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, nono Aí, nasceu Nasceu, nasceu Olha aqui Vai, 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 vai Segura, segura Olha aí, sem vomitar Vai, 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 nasceu Nasceu, olha aí Nasceu, olha aí Puta, segura a nevezinha Olha que lindo Dá isso Ó Que bonitinho Satisfação Aquela sensação foi embora agora, né? Foi Aliviou É foda É foda aí Viu como mulher Dá de mamar Pode dar de mamar Pode dar de mamar Toma um pouquinho De água Depois do parto Sempre dá uma sede, né? Toma um pouquinho de água, né? Aí Aí Ai, fez xixi aí Cuidado Puta merda Olha, mijou o bebê aí Segura O que você acha disso? Uma bosta Porque só nesse teatro Mais ou menos, pessoal A gente já fez esse show Mais ou menos Trinta e três vezes Mais ou menos Só isso Mais trinta e três vezes Caramba Trinta e três Já daqui Só aqui no teatro Trinta e três? Mais que trinta e três O que foi? O que foi? Ganhou 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 também? Ganhou com quem? Com meu pai Com meu avô O que que é? Hã? Trinta e três, né? Mas dividida Dá pra mais pessoas ver, né? Não tem entendido De nada Ela ganhou Ganhou Você veio com quem? Com meu irmão Vai dividir com ela? Não Não, não Não, não Não, mas posso falar um negócio? Sério, agora Preciso te agradecer De verdade Puta barra aí, ó O cara grávida do lado Você segurou a mão Segurou a mão, é? Segurou Porra Tá aqui O grávida do lado Todo mundo Uma confusão E você ficou bem, cara Obrigado, velho Obrigado por você ter ajudado mesmo Valeu por tudo aí, cara Valeu Obrigadão Joga aquela bombinha Olha lá pro Sani Olha pra mim Isso Ele é legal, né? Pra caralho Eu tenho aqui comigo Uma metralhadora Hipnótica Quando eu atirar em você Você volta pra aquele estado da hipnose 3, 2, 1 É metralhadora hipnótica Ele mudou Ninguém sabia disso Uma salva de palmas Para os nossos astros Show de bola Acabou Acabou, né? É isso